Vamos voltar aqui ao rito da reunião. Nós temos quórum de três diretores. O diretor Sandoval encontra-se em gozo de férias, portanto, estamos aptos a deliberar. Então, vamos iniciar pela aprovação da ata da 32ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Dago, os diretores, você tem alguma observação? Bom dia, doutor André, doutor Rodrigo. Nós temos uma retificação na 32ª. Retificar o texto do dispositivo do voto do item 16 da pauta da 32ª, do processo 48500-005637-16-53, que trata de uma dupe da PCH Juína, onde se lê, declara de utilidade pública para desapropriação de 36,10 hectares, e para servidão administrativa de 0,46 hectares. Leia-se, declarar de utilidade pública para desapropriação de 36,10 hectares e para servidão administrativa 0,49 hectares. A alteração está aqui entre o 0,46 e o 0,49 para servidão administrativa. Ok, feito esse ajuste na ata. Então, declaro aprovada a ata da 32ª reunião ordinária.